A longa estrada Da vida Sou carreiro Solitário Com minha alma Ferida Transportando Meu padário O cajo é meu Coração Oito bois Imaginário No delírio Da paixão Esta cruz Levo ao calvão Na junta de bois Da frente Destino e desilusão Destino me traz Doente Sofrendo em gratidão Na junta de contraguia Desengano e solidão Fui Desenganado um dia Me perdi Na imensidão Vem na junta de firmeza Desprezo e esquecimento Desprezo me traz tristeza Ela esqueceu o juramento Na junta de cabeçalho Esperança e sentimento Espero que com trabalho Não sinto tanto tormento Vou seguindo a minha viagem Vem ainda Na mocidade Mas não encontro Paragem Pra mim Em felicidade Meu coração Transformado Por cruel Realidade É o carro Carregado De amargura E saudade E saudade Se ação E aí